Que tem parceria do Telespectador, que nos ajuda, né, nesse novo tempo do jornalismo. Eu contava aqui aos alunos da Univali, que nos vieram visitar semana passada, que o Balan Geral é mais que um jornal, é uma revista de entretenimento, não é? Então precisa da sua participação, a interatividade. É o BG que inaugurou isso, sabia? Desde Raimundo Varela, com o seu protesto, cartão vermelho, cartão verde, cobrando das autoridades benefício em favor da comunidade. Essa prestação de serviço virou esse balanço geral, né? Joga tudo, mistura, é o balanço geral. DDD 33, 99, 111, 14, 43, carinhosamente a gente reserva esse espaço pra você. Tá lá, ó, mensagem do Telespectador. É contabilizado aqui, ó. Oi, Nico, boa tarde. Gosto muito do Jornalisa TV Leste. Viu aí? Tô falando? Nico, hoje é aniversário da mulher mais linda do mundo. Da minha mãe? Ah, minha mãe faz aniversário 25 de agosto. Hã? Sua mãe faz... Ah, então é da sua mãe aniversário, não é não? Não, mas a mulher mais linda do mundo é minha mãe, moço. Existe outra mulher no mundo mais linda que minha mãe? Que sua, rapaz. Deixa eu ver aqui o que tá falando sei o que lá. Olha, eu gosto muito do Jornalisa, não é? Amém. Agora deixa eu... Nico, hoje é aniversário da mulher mais linda do mundo. Minha mãe Neuza. É a dona Neuza? Não. É hoje, Nico, hoje é aniversário da segunda mulher mais linda do mundo. É, primeiro é a dona Iracema, rapaz. Minha mãe Neuza, ela completará 63 anos. O Vladimir, é mesmo, Vladimir, pra você ela é número um. É mesmo, cada um fala que a mãe dele é mais bonita, né? Hã? Olha lá, é minha, 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 calma. É a dona Neuza. Completa 63 anos. Ó, maravilha. E hoje, esse filho bom que a senhora tem, o Vladimir, que nós podemos chamar de Vlad, não é? Ele vai preparar algo especial pra senhora. E além de preparar hoje, domingo tem mais. É, 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 dia das mamães e... É, boa tarde, Nico. Manda um abraço aí pra dona Santa, aqui da cidade de Nanuque. Quem está falando é a neta dela, a Yasmin. A Yasmin é a dona Santa. Eu queria ter um apelido assim, rapaz. Eu queria se chamar de Santo, sabia? É, Santo. Santo Nico, já pensou, Lomboninha? Com vocês, Santo Nico Almeida. Porque eu, eu sou realmente um santo. Aqui a dona Santa, aqui. A cara da santidade lá, ó. Oi, Yasmin. Um beijo pra ela aí. Próxima! Ó, criançada. Boa tarde, Nico. Sou a Graziele. Manda um abraço para o meu pequeno Tiago Júnior. Para a Ana Júlia e para o Pietro. Somos de Teóflotone. Manda um alô pra toda a família Meireles. Um grande abraço pra TV Leste. Família Meireles. Vamos balançar a família Meireles lá em Teóflotone. Balançar! Tamo junto, hein? Graciele. Boa tarde, Nico. Um grande abraço pra você e toda a sua equipe. Gosto muito da programação da TV Leste. E é bom você falar a programação, que aqui o jornalismo corta na auto. Logo mais tem ele, né? Saulo Bernardo, comandante da MGE Cor. Tudo aqui, fechadinho, arrumadinho. Boa noite. Vamos aos destaques desta edição. É. Aí depois ele vem apresentar no meu lugar até a dança, né? Por que que ele não dança no MGE Cor? Saulo Bernardo. Sou Lafayette Santos do Nova Vila Bretas, em Valadares. Lafayette. Tamo junto, garoto. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Lidiane Brandão, do bairro Betânia e Patinga. Você tem um diferencial na área do jornalismo. Hã? Ela falou lá, ó. Não sei o que. Ó, boa tarde, Nico. Vamos começar de novo. Sem atrapalhar. É a vez do telespectador. Lidiane Brandão. Boa tarde, Nico. Sou a Lidiane Brandão. Lá do Betânia. Bairro Betânia e da cidade de Patinga. É. Aí ela diz. Você que sou eu. Não, eu sou... Aqui ela tá falando de você, mas sou eu. Você que sou eu. Vocês que tinham que ler isso. Você, ou seja, eu, tenho um diferencial na área do jornalismo. Parabéns pelo meu trabalho. Pelo seu, mas é meu que ela tá falando. Deus abençoe você sempre. Sou sua fã. Gosto muito de assistir o BG. Parabéns a toda a equipe. Aí pôs a equipe no meio. Aplausos. Tô aguentando bater com essa partinha aqui. Um aplauso pra equipe. Aí. É. Ele bate o aplauso e aponta pra dona Dilma, que tá aqui em cima. Alô, Dilma. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Ainda mais se chover aqui em cima. Aqui é a Andréia, do bairro Esperança de Patinga. Ontem foi o aniversário da Sara. É Sara, com H original e do hebraico. Sara. Mande um abraço e cante os parabéns. Vamos cantar os parabéns para a Sara. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades. Muito bem. Estamos ligadinhas no melhor jornal da hora do almoço. Vocês são... Olha como é que ela escreveu. Sensacional. Que gracinha. Vocês são sensacional. Aí sim, hein? Tamo junto, Andréia. Um beijo pro bairro Esperança em Patinga. Um beijo pra Sarinha. O diretor já disse. Daqui a pouco tem mais. Viu? Tem um horário certinho pro telespectador.